Pode bater palmas da glória E no capítulo 16 de Marcos O verso 15 me chamou a atenção Jesus mandando e por todo mundo Anunciar a grande salvação Em Cristo batizado Terás em Cristo justificação Mas quem não crescerá condenado Pela dureza do seu coração Jesus mandando eu vou pelas aldeias Pelos hospitais e na detenção Lá bem, lá bem, falando de Cristo Pega o evangelho É nossa obrigação Vamos saber aproveitar o tempo E semear, assaltar o semeio E ela cai na beira da terra As ravens como e enganando a gente Algumas caem nos espinheiros Nos perregar e não vão germinar Mas sem cair em tua terra Era muito fruto e Deus só fechará E no capítulo 16 de Marcos Jesus nos ensina Vamos explicar Sobre a parábola da semeio Tem pra dar na terra No céu, porém Você plantando logo vem a chuva E a semente começa a brotar E quando chega o tempo da colheira E os nomes de hoje O cara vim aceitar O trigo conhecia o celeiro O joio é para que mais Jesus falou muito o seu chamado Mas será um tempo O que você estava O cante tem que ser obediente Ter a sua vida em santificação Produzir fruto ao Senhor Se ser O que seja trinta Mas em oração Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus